E daí? E daí? Uma paixão desenganada É como fecha que atravessa Por isso que daqui pra frente A minha vida é essa Cerveja derramando, cigarro queimando Lágrimas rolando na mesa de bar As portas se fechando, o garçom me expulsando E o zene esquece, ela não vai voltar Cerveja derramando, cigarro queimando Lágrimas rolando na mesa de bar As portas se fechando, o garçom me expulsando E o zene esquece, ela não vai voltar Fale quem quiser falar Que eu não tô nem aí A dor que contou pela minha E daí? Uma paixão desenganada É como fecha que atravessa Por isso que daqui pra frente A minha vida é essa Cerveja derramando, cigarro queimando Lágrimas rolando na mesa de bar A porta se fechando, o garçom me expulsando E o zene esquece, ela não vai voltar Cerveja derramando, cigarro queimando Lágrimas rolando na mesa de bar As portas se fechando, o garçom me expulsando E o zene esquece, ela não vai voltar Eu bebo e choro Choro de saudade dela Eu bebo e choro Eu morro de amor por ela Cerveja derramando, cigarro queimando Lágrimas rolando na mesa de bar As portas se fechando, o garçom me expulsando E o zene esquece, ela não vai voltar